O Balanço Geral vem tentando apoiar o projeto Miau, aqui de Maceió. Nós já mostramos o trabalho voluntário de retirada de gatos das ruas e o abrigamento desses animais. E mais uma vez, a gente pede ajuda de você, que está em casa, no trabalho, que está nos acompanhando. Porque o coordenador do projeto, ele não consegue mais pagar o aluguel da casa em que vivem mais de 100 gatos. O Neto Mota nos fala agora como ajudar esses bichinhos. Vamos ver. Em setembro deste ano, o jornalismo da TV Pajussara contou a história do Jonathan, um adolescente de 16 anos que sozinho conseguiu resgatar mais de 100 gatos que estavam espalhados pelo bairro do Trapiche. Na ocasião, nós fizemos o apelo e reforçamos a importância do trabalho do Jonathan, que sobrevive basicamente de doações. Doações que vieram ao longo deste ano e conseguiram manter, inclusive, uma casa onde ele abriga os animais. Mas, infelizmente, o ano de 2022 está acabando com uma das piores notícias que o Jonathan poderia receber. Os animais correm o risco de voltar às ruas porque o dinheiro do aluguel está sendo bem difícil de ser arrecadado. O Jonathan está aqui do meu lado. Jonathan, qual é a atual situação que você está passando agora? A gente está passando por muita dificuldade para conseguir pagar o aluguel, que é no valor de R$ 1.500. A gente também está passando por dificuldade para conseguir comprar ração, para comprar medicações que têm animais em tratamento, para conseguir vacinação, para conseguir pagar pessoas para limpar o abrigo porque não é fácil. Então, gente, a gente está precisando muito de ajuda, muita de ajuda mesmo, porque se a gente não conseguir ajuda, esses animais vão voltar para a rua e eu não tenho o que fazer. Então, eu preciso muito da ajuda de todos vocês. Por favor, colaborem, porque não é fácil. É uma missão muito árdua, que precisa de muita ajuda de todos vocês, compartilhando, doando qualquer valor. Então, por favor, gente, não deixem o projeto acabar, porque esse projeto é maravilhoso. A gente já salvou muitas vidas e eu pretendo continuar salvando, mas para isso eu preciso dar doações de vocês, dar ajuda de vocês. Jonathan, e houve um episódio, infelizmente triste aqui também, que foi ocasionado por causa das pingueiras que acabaram atingindo a água, acabou atingindo a ração aqui da chuva. Me conta. Isso. Eu estava até comentando que eu queria mudar de local, porque essa casa, quando chove, molha tudo isso aqui. Os animais ficam todos molhados, a ração fica tudo molhada, fica a maior imundície e para limpar também. É terrível. Então, eu também estou à procura de outro imóvel, até que seja mais barato e que dê para acolher esses animais, porque está muito difícil, gente, para conseguir o valor e não dá para deixar esses animais aqui por conta, quando chove, fica a maior bagaceira. Nesse momento, inclusive, no momento em que a gente está gravando, a gente já percebeu que só tem menos da metade de um saco de ração para todos esses gatos, né? Isso. Só tem menos da metade de um saco de ração e a gente precisa muito da ajuda de vocês para comprar a ração, porque a ração de 25 quilos só dura para um dia para eles. Então, imagine, todo dia a gente tem que estar comprando 25 quilos de ração, que custa mais de 220 reais. Então, gente, por favor, eu imploro a ajuda de todos vocês, porque não é fácil. E como é que as pessoas que estão em casa podem ajudar? Vocês podem ajudar entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou entrando no Instagram, que é Projeto Miau. E aí vocês falam comigo e eu posso até buscar também as doações na casa de vocês, tá, gente? E tem um PIX que pode ser disponibilizado também? Tem, sim. O PIX é CPF 152-568-594-55. Então, é importante que a gente reforce esse apelo. A gente mostrou a história do Jonathan, voltou aqui, e a gente também não esperava essa notícia de que ele estava prestes a ter que tirar os animais por conta do dinheiro do aluguel. Reforçando esse apelo aqui direto do bairro do Trapiche, Neto Mota. Pois é, temos apaixonados pelos animais. Então, se você é apaixonado pela causa animal, foi tocado, ficou sensibilizado com toda essa história do Jonathan, que é um apaixonado e quer cuidar e dar bem-estar para esses animais, se puder ajudar, ajuda. Esse aqui é o PIX, que aparece agora na tela, é o contato dele para que você possa ajudar. Gente, não estou falando de dois gatos, não. De dez, cem animais, né? É muita coisa. Precisa de ração todo dia. Os cuidados de limpeza e higienização do ambiente não é fácil. Eu já vou fazer várias matérias em locais assim. Se o cuidado desanda, fica um mau cheiro insuportável, a vizinhança vai começar a reclamar, eles vão ter que mudar a sede do abrigo, e difícil achar outra pessoa que queira alugar esse imóvel. Então, como tem aí esse apelo, se você pode ajudar com ração ou com algum dinheiro, com alguma grana, esse é o PIX, que aparece aqui. A gente espera que esse projeto Mial seja assistido e beneficiado com a sua ajuda, né? Que está nos acompanhando em Maceió, no interior, em qualquer lugar de Alagoas. Se puder ajudar, ajuda, porque aí é a causa animal que está pedindo a sua força. Então, vamos lá.